Oi de novo, chega mais, o assunto de hoje está super interessante e a gente vai falar, vai aprender um pouquinho sobre geoterapia, que é um tipo de tratamento natural que você pode fazer aí na sua casa, ele é muito eficaz para eliminar toxinas do organismo, além de regenerar e acalmar a pele, você está querendo saber mais né, como é que funciona, o que a gente precisa para começar a ter esses benefícios da geoterapia, quem vai nos explicar melhor é a enfermeira Flávia Almeida, especialista em tratamentos naturais e que vai também nos dar dicas preciosas sobre essa terapia que pode turbinar a nossa saúde. E já sabe né, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui para a gente a sua mensagem, o WhatsApp aqui é 1298266004, vou repetir, 1298266004. Quero aqui falar com a Flávia, tudo bem Flávia? Tudo bem Teru, tudo jóia? Prazer receber você aqui com a gente, estou empolgada, você sabe que esse assunto é um assunto que eu gosto muito e que os nossos amigos aqui que acompanham o Vida e Saúde também gostam, porque coisa que dá para fazer em casa, a gente precisa aprender direitinho o que deve e o que não deve fazer para funcionar direito. Obrigada por participar com a gente, viu? Por nada Teru, vai ser bom porque todos nós gostamos, é um assunto que eu amo também. Maravilha! Eu começo tentando saber aqui da Flávia o que é a geoterapia, o que envolve esse nome e essa terapia, Flávia? A geoterapia é a terapia através da terra, através do barro e através de outros elementos também, como o carvão, que vem de fora de o calife, que vem de madeira e a dolomita, que vem do calcário. Dolomita. Dolomita vem do calcário também. E o carvão pode ser qualquer tipo de carvão? Não. Pode ser o carvão do churrasco? Não, não é o carvão do churrasco. É o carvão vegetal ativado. O do churrasco é o carvão mineral. O que a gente usa para tratamentos naturais é o vegetal ativado. Eu vi que você dividiu, né, entre argilas, dolomita e o carvão. Queria que você falasse um pouquinho sobre os principais benefícios desses três componentes para a nossa saúde. Legal. Um principal, que todos os três se assemelha, é que eles são anti-inflamatórios. Tanto a dolomita quanto o carvão e as argilas, elas são anti-inflamatórias e têm um poder de absorção. Isso é algo ali que os três ficam igual. Agora, o carvão, ele tem um poder de absorção maior do que a argila, se eu fosse colocar numa sequência. Logo depois, as argilas e, por último, a dolomita. Por quê, Teru? Vou te explicar por quê. Porque o carvão, ele é uma partícula macro. Se eu fosse colocar um microscópio para analisar cada uma dessas substâncias, o carvão, ele seria visto assim como uma partícula cavernosa, ele é cheio de buraquinhos. E por ter essa característica, ele tem uma ação absorvente muito forte. Ele absorve as toxinas, puxando de uma forma mais agressiva do que a argila e a dolomita. A argila é considerada uma partícula média e a dolomita uma partícula bem fininha, comparada à maizena. Se eu fosse pegar a dolomita, eu sinto ela como uma maizeninha. Parece um talco, né? Ela é bem fininha mesmo. Agora, só para lembrar aqui, a Flávia acabou de dizer, o carvão que a gente está tratando aqui hoje, gente, é o carvão vegetal, não é o carvão do churrasco, tá? Porque eles vão ter funções diferentes. O carvão que a gente vai usar aqui nessa terapia, ele vai fazer uma limpeza. Apesar de ser um componente que a gente pega impossível no se sujar, mas ele faz uma limpeza interna. Me diz, Flávia, que tipo de tratamento é recomendado para quais tipos de doença, na verdade, a geoterapia? A geoterapia é recomendada para situações inflamatórias, para situações onde eu posso diminuir ali a toxina do local. Vou te dar alguns exemplos. No caso do carvão, se eu estiver falando de uma ingestão, eu posso ingerir o carvão para evitar uma intoxicação alimentar, ou até mesmo para evitar, em casos de intoxicação medicamentosa, é muito comum se utilizar carvão para poder diminuir esse processo que vai gerar após essa intoxicação. Externamente, ele é muito utilizado em situações inflamatórias mais crônicas. Já a argila, em situações inflamatórias mais agudas. Então, por exemplo, uma tendinite, eu posso utilizar argila ou carvão. Então, se eu tenho uma tendinite que está aguda, ela pode começar recém-doendo ali no punho, que é um local bem comum de se dar tendinite, né? Aí eu vou optar pela argila, porque ela é a mais indicada em situações agudas. Agora, se eu estou falando de uma tendinite antiga, crônica, anos e anos que eu sofro com essa situação, a substância mais indicada seria o carvão, porque ele, de fato, tem uma ação mais interessante quando é situação mais crônica, entendeu? Tá. Agora, é o seguinte, a gente está passando aqui as plaquinhas com os vários tipos de argila e fica difícil a gente escolher qual seria o tipo de argila mais indicado. Então, por exemplo, eu tenho uma dor aqui na minha articulação do cotovelo. É melhor argila branca, argila verde, argila preta? Como é que a gente escolhe? Muito boa essa sua pergunta, Teru. Sempre quando eu vou falar sobre isso, as pessoas, elas me veem com esse mesmo questionamento, dizendo, mas e aí, qual vai ser a branca, vermelha, verde, qual a mais utilizada? Se eu estou falando de um processo inflamatório, independe a argila, a cor da argila que eu vou escolher para utilizar, porque todas elas são anti-inflamatórias. O que faz a variação das cores da argila é a quantidade de mineral que está presente em cada uma delas. Por exemplo, a argila verde, ela é muito rica em ferro, ela é extremamente adstringente, então ela é muito indicada para o uso de peles acneicas. Máscaras faciais em peles acneicas é muito indicada a argila verde. Já a argila amarela, ela é rica em silício, ótima também para máscaras faciais que tenham interesse de rejuvenescimento, porque ela ajuda nesse processo aí também de rejuvenescimento. A rosa já é uma mistura, né, da vermelha com a branca, então fica rosa. E cada argila, então, ela vai ter uma quantidade de mineral acima que vai determinar a cor dela. Mas é muito interessante a gente pensar que todas as argilas, elas são ricas em todos os minerais. É legal que as argilas, elas têm os mesmos minerais que contêm no nosso corpo. Então, quando ela é colocada na nossa pele, ela tem um poder de troca de minerais. Ela te dá um pouco do que ela tem. Então, a argila que é muito rica em cálcio, por exemplo, ela vai te dar um pouco de cálcio. Que legal. A argila que é muito rica em cálcio, ela vai te dar um pouco de ferro. Essa é uma característica muito interessante e positiva da argila. E, pode falar, eu preciso saber em quanto tempo a gente já começa a sentir esses benefícios dessa troca de mineral. Porque todo tratamento natural, ele precisa ter uma continuidade. Eu não posso esperar os resultados de uma cápsula, por exemplo, de farmácia, quando eu estou fazendo tratamento natural. Porque eu preciso de continuidade, né? Quanto tempo, Flávia, para eu já começar a sentir esses efeitos, Flávia? Olha, você deve fazer, se você está falando de uma situação pontual, de uma inflamação, de uma artrite, uma artrose. Às vezes, uma dor lombar ou a tendinite mesmo que eu dei como exemplo. Você deve fazer diariamente o uso desse produto até que os sintomas se reduzam. Então, pelo menos um mês, de 21 dias a 30 dias, você vai ter um resultado muito efetivo. Agora, se eu estou falando de uma inflamação por trauma, por exemplo. A pessoa foi lá, jogou o futebol, o homem foi lá, ou a mulher, alguém jogou o futebol e teve uma torção. A torção também gera um processo inflamatório, um processo inflamatório por um trauma. E aí, nesse caso, eu vou ter um resultado da melhora mais rápido, porque não é algo que está ali instalado pelo corpo. Foi uma situação ocasional, entende? Então, eu vou utilizar argila, talvez com 3, 4 dias de aplicação eu já tenha a diminuição dessa inflamação. Tá. Voltando um pouquinho na questão da qualidade da argila, você falou aqui que não importa muito a cor da argila se eu estou querendo benefícios anti-inflamatórios. Mas, e aquela história de a gente usar a argila do fundo do quintal? Pode? Interessante isso, Teru. Porque a gente sabe que o solo, em geral, ele tem um processo de contaminação, né? Principalmente onde tem casas ao redor, que tem saneamento básico e tudo, nem é indicado que se faça extração de argila para uso terapêutico. Existem algumas regras que precisam ser cumpridas para a extração da argila. Então, quando você for comprar a argila, certifique-se de que tem ali um selo de qualidade, de que, de fato, é uma argila com uma extração adequada, porque, senão, essa terra vai estar, sim, correndo risco de estar contaminada e você está fazendo isso em uma terra contaminada. Você começou a comentar aqui alguns tipos de aplicação, né? Então, dores crônicas, dores mais agudas. É indicado a aplicação de argila, por exemplo, em feridas ou ferimentos, ou regiões que têm uma ferida, um corte ou uma ferida? Porque você disse que a argila, ela faz essa... Ela puxa a infecção. Ela faz essa troca, né? Ela puxa o que está ruim e ela devolve alguns minerais para a gente. Como é que fica nessa história de quando tem um acesso ao organismo interno? É, você está falando daqueles casos de feridas abertas, né? Aquelas escoriações mais intensas. Um furúnculo pode ser um abscesso. E aí? Sim. Num caso de furúnculo, você vai aplicar tranquilamente. Aí, num caso de furúnculo, eu indico o carvão. Então, eu gosto de explicar bem essas diferenças, porque facilita na cabecinha das pessoas para entenderem quando vou utilizar argila, quando vou utilizar o carvão, até mesmo a dolomita. Pense que o carvão, eu vou ter algo que vai puxar rápido. Então, se eu tenho um furúnculo que já está com uma pontinha querendo aparecer bem inflamado, eu coloco o carvão, talvez no segundo dia eu já tenha toda aquela secreção purulenta extravasada. Legal. Porque ele tem uma agressão nessa absorção. Se eu tenho um local que talvez eu não queira, que supole, né? Que saia muito rápido, eu tenho que utilizar argila. Depende do local onde a gente está falando dessa aplicação. Se são feridas abertas, por exemplo, escoriações ou feridas mesmo ulcerosas, aquelas ulceras por pressão, que são feridas mais abertas, eu tenho que tomar cuidado de entender. Essa ferida é uma ferida limpa ou é uma ferida contaminada? Se é uma ferida contaminada, se é uma ferida assim que eu devo utilizar materiais estéreo, eu não devo fazer o curativo de qualquer maneira, eu não estou sendo indicada pelo médico a lavar com água e sabão no meu chuveiro, então é uma ferida que precisa de um cuidado todo especial. E aí eu não te indico utilizar argila nem carvão e nem a dolomita direto na ferida, porque você pode correr o risco de contaminação. Agora, se é uma ferida que você está lavando na água corrente, água e sabão, é uma ferida que está sendo tratada dessa maneira, sim, pode utilizar argila, o carvão e a dolomita, especialmente a dolomita, em feridas, ela é altamente cicatrizante. Legal, muito legal essas dicas e ficou fácil da gente entender. Então, se é uma ferida que está sendo lavada, a gente provavelmente vai poder aplicar ou não. Agora, eu quero saber, por último, em questão de nódulo ou o câncer, uma pessoa que está em tratamento ou aguardando o tratamento, ela pode fazer as aplicações externas também? Ela pode. Se tem uma situação de câncer de mama, por exemplo, a gente tende a indicar argila, não carvão, por causa do princípio que eu expliquei. Eu tenho essa agressão na absorção e eu não tenho interesse de que isso abra muito rápido na mama. Então, eu vou absorver os minerais da argila e vou ter também a ação anti-inflamatória da argila, no caso do câncer de mama. Se eu falo de um câncer abdominal, como, por exemplo, um câncer de pâncreas, um câncer na região abdominal é mais indicado carvão vegetal, porque ele consegue atingir mais profundamente as camadas. E aí, nesse caso, a indicação dele fica melhor, entende? Muito legal, muito boas suas explicações, mas eu acho que a gente precisa de uma demonstração para a gente ver como é feita essa aplicação. Por favor, Flávia, mostra para a gente como é que a gente pode preparar essa argila, porque ela vem em pó, e aí como que a gente aplica na pele. Olha, eu tenho aqui comigo uma argila verde em pó aqui, e quando a gente vai preparar, a gente coloca um pouquinho de água. Eu posso preparar com água em temperatura normal, temperatura ambiente mesmo, tá? Se você quiser fazer com água quente, não tem problema, mas eu te digo o seguinte, a argila, ela tem uma característica que ela gela. Você já viu, eu costumo dar como exemplo, você já viu você pisar no barro e o barro está quente mesmo em dias de calor? Não existe, sempre está gelado, né? Sempre frio, é uma característica do barro, é uma característica desse mineral. Então, sempre ele vai estar gelado, ele vai estar frio, e aí mesmo que você faça com água quente, é mais difícil de conservar a temperatura morninha, ela vai tender ao gelo, né? Então, eu misturo com a água, olha aqui, e faço uma pastinha. Nesse caso da minha argila verde aqui, eu vou pegar essa pastinha e vou aplicar no local indicado. Como que você vai fazer essa aplicação? Você pode utilizar a gase. Em casa de produtos hospitalares, você encontra algo que chama gase em rolo. A gente costuma chamar também de gase queijo. Na casa da gente, se for uma região menor, você pode utilizar a gase convencional mesmo. Aí você vai abrir a gase convencional, tá vendo? E vai aproveitar essa permeabilidade dela e vai colocar argila nela. Eu vou mostrar pra vocês como ficou numa aplicação de carvão que eu deixei já pronta aqui. Aqui tem uma pastinha de carvão. Tá vendo aqui? Dá pra ver, Peru? Dá pra ver. Olha só, eu misturei aqui o carvão com a linhaça. Olha como que fica uma pastinha. Que legal. Ela fica assim, bem... Bem consistente. Bem consistente, exatamente. E a linhaça, ela também tem ação anti-inflamatória. E aqui nessa preparação, ela ajuda a dar a liga do nosso carvão. Aí o que a gente fez? A gente coloca esse carvão num pacotinho de gase. Olha só, eu embalei ele num pacotinho de gase. E vou colocar no local. Eu vou chamar minha amiga que vai vir aqui pra gente poder mostrar pra vocês como ficaria no caso de uma tendinite de punho. Que foi o exemplo que a gente deu aqui. Olha só. Então eu vou colocar aqui assim, tá vendo? Envolvo. Como que eu vou envolver isso? Eu posso envolver com uma toalha que eu vou já utilizar só pra isso. Provavelmente reutilizar em outras coisas. Porque o carvão tende a manchar e a argila depende a pouco também. Mas eu posso utilizar também o filme transparente. Que é um recurso que eu acho super prático e fica mais limpo pra utilizar em casa. Verdade. Você abre o filme, envolve e deixa ali protegidinho por pelo menos uma hora, Teru. Essa argila vai secar? Ela vai esquentar? Me explica. A argila, ela vai gelar. Ela vai ficar geladinha. E a ação, essa ação térmica dela estar gelada vai ser muito boa. Porque, como eu falei, ela é mais indicada em situações agudas. Então, situações agudas, a gente utiliza coisas geladas, o gelo. Se eu quiser quentinho, eu posso aquecer o carvão, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu posso deixar mais morninho. Quando que eu utilizo o quente? Quente é depois de 72 horas de um processo inflamatório. Então, por isso, as situações mais crônicas, entende? Em ambos os casos, você vai deixar uma hora e aí depois vai tirar. E como é que é o procedimento? Eu vou envolver num pano? É porque tem que ter um cuidado pós, né? Tem. Depois que você tirou esse carvão aqui, eu vou jogar ele fora. Ele não serve mais pra nada, porque ele tem cheio de toxinas. Ele puxou todo o processo inflamatório. Então, eu não reutilizo, tá? Eu deixo ele juntinho e jogo ele lá no lixo mesmo. Ele não vai ser mais reutilizado. E olha, achei muito interessante que nem fez tanta sujeira, né? Você viu que ela fez o pacotinho, ela colocou, ficou limpinho, não ficou pouca sujeira. Chegaram três perguntas aqui, Flávia. Vamos ver se você consegue nos ajudar com essas questões. Primeiro, onde a gente encontra o carvão vegetal? O Rosário tá perguntando pra gente. Em casa de produtos naturais, você com certeza vai encontrar não só em forma de pó, mas em forma de cápsulas, de comprimidos. Farmácias convencionais já vendem o carvão em forma de cápsulas e comprimidos. Mas em casa de produtos naturais, vai encontrar ele em pó. Certifique-se de que é algo de qualidade. O local que você tá comprando, ele se preocupa com isso, né? Pra que não corra o risco de ter um material contaminado. Certo. A próxima pergunta que a gente chegou aqui, que chegou pra gente, é a Lurdinha dizendo que ela tem dores fortes nas costas. Pode usar o carvão moído como tratamento? Lurdinha, o carvão vegetal ativado, que é o que a gente falou aqui, tá? Pode utilizar sim. Se essas dores nas costas, elas são dores antigas, que como eu falei, já são uma situação mais crônica, então você utilize o carvão, prepare ele ou com linhaça, ou você pode até fazer uma mistura de argila com o carvão. Legal. Por que que eu não indico fazer o carvão só com água? Às vezes, quando mistura o pó do carvão com a água, ele fica muito seco e é difícil dele fazer uma boa consistência. Entendi. Agora, mistura com a argila e a linhaça, fica bom pra aplicar. Boa dica. A última pergunta que a gente tem aqui agora é da Claudineia Chimenez, lá do Rio, e ela disse o seguinte, eu tive uma reação alérgica de um alimento e suspendi o consumo, mas estou toda me coçando. Algum desses produtos pode me ajudar? Ela pergunta. Boa pergunta. Olha, boa pergunta mesmo. Se você está com coceiras externas, sabe, como a gente chama, tipo uma dermatite, eu diria pra você, nesse caso, não passar argila. Eu te indicaria uma outra coisa, que é um leitinho de aveia, pra você fazer, passar e acalmar a pele. Agora, se você sabe que foi uma determinada coisa que você ingeriu, você pode ingerir o carvão, pra ajudar a diminuir o processo de intoxicação que está gerando essa alergia, entende? Muito bom. Muito legal, muito legal. Compre em cápsulas e faça esse leitinho de aveia que a Flávia indicou aqui, que realmente funciona. Flávia, o nosso tempo foi curto hoje, eu quero já deixar meio combinado uma outra participação sua aqui, nos ajudando mais com essas terapias naturais que são fantásticas. Obrigada, viu? Por nada, Teru. Aí embaixo tem o meu Instagram e eu tenho compartilhado lá com algumas pessoas conhecimentos sobre terapias naturais, então aqueles que quiserem participar conosco vão ser muito bem-vindos. Super útil, obrigada pela divulgação aqui. Seguinte, a gente faz um rápido intervalo, na volta, Dr. César Vasconcelos aparece aqui com claramente, contando pra gente como lidar com pessoas com comportamento agressivo, que agem com ironia e sarcasmo. Assunto bem interessante. E ainda hoje tem esse estrogonofe cremoso de cogumelo com fetutine. Gente, tá demais! Isso aqui é Vida e Saúde, a gente volta já já. Tchau! 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 Tchau!